Ali ele, lobando e todo dia passeando, de novo, passando aqui na frente, e chimancinho, esse aqui é o temido lobo-guará, a criança do cerrado, não mexe com ninguém não, lindo demais é ele, o chá é bonito, lindo, lindo, esse é o nosso lobo-guará, o bichinho do cerrado aqui, andando de dia aqui na frente do rancho, aí o povo tem medo, medo você tem do ser humano, da maldade no coração, o bicho é inocente, isso aqui não ataca ninguém, vou abrir um pouquinho aqui, já abriu tudo aqui, pra ver, ó, ó, assustou, deu alguma coisa, passarinho que andou ali, já assustou, já vim piopelo, com algum bichinho no meio do mato, ó, esse é o lobo-guará, gente, de dia, maravilha do cerrado aí, ó, ei bichão bonito,